Ser mulher é ser guerreira. Eu acho que além da coragem a gente tem superação. Eu falo de tantas outras coisas que o HIV se torna às vezes um detalhe. Cada coisa a gente tem alcançado, mulher na presidência, em todo canto você vê mulher. Viver com HIV e AIDS no nosso dia a dia foi só acrescentar mais um pouco a responsabilidade. Mas a gente não deixou de ser mulher e não deixou a peteca cair. Ser guerreira é pra gente enfrentar os nossos próprios medos. Não sendo tão discriminadas e nem tão, como que eu posso dizer, surradas pela vida. E quanto a violência está presente na vida da mulher? Seja violência doméstica, seja institucional, enfim. Minha vida, o HIV trouxe uma mudança totalmente radical. Porque eu como gerenciava um posto de gasolina, fui discriminada no meu trabalho. E quando eu descobri o HIV, eu não sabia quais eram os meus direitos. Eles deram a minha conta e eu fiquei calada, porque eu não sabia. Eu acho que nem tudo que a gente gosta é o melhor. Nem tudo que a gente acha que a gente ama é o melhor pra gente, entendeu? E eu ainda digo que pra mim, a deficiência, quando eu me tornei cega em decorrência da AIDS, aí que eu pude ver o quanto somos invisíveis, nós, pessoas com deficiências. Então, todas essas mulheres juntas, apenas como mulher. A gente pode ser mulher, a gente pode ser negra sim, a gente pode viver com HIV sim, a gente pode ser amada e acima de tudo, a gente pode ser respeitada. Então, pra mim, ser mulher é tudo, é todo um conjunto. Sou, 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 sou. Em todos os sentidos, eu sou positiva. Dessertificada em tudo. Só. Amém. Berra. Réalisco. Brasil. Seis. Erano. Pedra. Perfim. Tenda. Pelo menos. Viaja. Minha. Obrigado.